Muito bem, A Casa É Sua especial, Natal e Ano Novo chegando e nós já estamos pensando na ceia do Natal. Gente, eu adoro, adoro mesmo. E na sobremesa então? E por falar em sobremesas, olha onde eu fui ver... Ah, eu não! A Mari, eu fui ver de pertinho. O que podemos encontrar por lá? Sabe onde? Eu tô falando de Camila Congro Confeitaria. Fala, turma! Olha, o A Casa É Sua de dezembro está muito recheado, né? Mas hoje está gourmetizado. Exatamente, estou aqui na Camila Congro Confeitaria pra mostrar pra vocês como que você pode aí passar o Natal, passar o Ano Novo diante dessas guloseimas que você só encontra aqui. Vamos conhecer? Olha só, em ritmo natalino, aqui tem pra todos os gostos. Tem o que, Mari? Chocolate, torta, bombom, plaquinhas de chocolate de Natal, enfim, pra sua casa e também pra você presentear aquele amigo secreto, né? Aquele familiar que veio de longe ou pra você, pra você mesmo degustar nessa data tão importante. Você tá preparado? Não, eu já pergunto porque, olha, haja saliva! Exatamente, haja saliva porque é tudo muito maravilhoso. Bora! E olha só, antes de mostrar todas as embalagens de Natal desse ano, claro, acompanhado, né, daqueles doces maravilhosos, eu parei aqui, né, as meninas já estavam montando essa massa de panetone que é de fermentação 100% natural e olha, com frutas bem selecionadas, viu? É, tem limão, tem laranja aqui e essência, sabe aquela essência artificial? Zero! Gente, por favor, você merece um panetone desse. Bom, e agora chegou a hora de juntar duas coisas. A primeira, né, que é essas gostosuras e a segunda, gente, que são essas embalagens de Natal que você só encontra aqui na Camila Congro. Olha aqui dessa torta holandesa. Que capricho, gente! Vamos falar primeiro da torta, né, maravilhosa, que você pode colocar aí na ceia de Natal, na ceia de Ano Novo, pode levar lá naquela casa, né, que você vai se encontrar com a sua família, com seus amigos. E essa embalagem aqui é maravilhosa! Olha que capricho de embalagem onde você consegue ver a torta completinha. Bom, falamos da torta, vou colocar aqui, mas você também pode presentear alguém com panetone ou chocotone, né, que foi aquele que nós experimentamos ali. Então, olha isso, que graça! Ainda aqui falando, né, das embalagens, aqui tem de todos os tamanhos e pra todos os doces que você encontra aqui na Camila. Por exemplo, essa caixinha aqui, ó, maravilhosa, você pode colocar uma trufa dentro, você pode colocar um brigadeiro e dar de lembrancinha pra alguém, né? Essa daqui também é um pouco maior, olha, onde já tem aqui vários, várias tâmaras, na verdade, olha, várias tâmaras recheadas de chocolate e amêndoas. Gente, quem aí não gosta de tâmara? Pelo amor de Deus! Isso aqui já me dá água na boca, só de pensar. E aí aqui tem outro tamanho também, onde você pode colocar tâmaras, brigadeiros também, trufas, aquele pedaço de torta também dá pra você colocar nessa daqui. Então, olha, presente e embalagens não vai faltar se você vier aqui na Camila Cômbro. E claro, se você já tá pensando em montar aquela árvore de chocolate, ó, tem sim aqui essas bolas de Natal, onde você encontra pão de mel. Isso mesmo, pão de mel. Tem aqui também na Camila Cômbro. Ó, e pra finalizar por aqui, olha essa sacolinha. Às vezes você não quer uma caixinha, né? Mas você quer uma sacolinha, acha mais delicado, né? É mais prático pra você levar também. Então, aqui também temos sacolinha. Mari, quero uma embalagem mais natalina. Olha esse daqui que tem os Grignotines, que é 100% natalino. Ó, você abre aqui essa latinha. Deixa eu abrir pra vocês. E aqui você encontra Grignotines de três sabores. Isso mesmo. É o Grignotines com chocolate branco, o chocolate golden e o chocolate caramelo. Então, você encontra esses três sabores de Grignotines aqui na Camila Cômbro. E, gente, olha, Natal, ano novo, aniversário, encontro com amigos ou família, não deixe de passar aqui na Camila Cômbro e fazer já os seus pedidos. Ela tá aceitando pedidos para as festas enquanto durarem os estoques. Então, assim, corre, liga e faz a sua encomenda. Camila Cômbro fica na rua João Silva, 293, aqui no centro de Tras Lagoas. Beijo. Ó, já vou levar minhas encomendas. Não esquece de passar aqui. Não esquece de passar aqui.